Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao OPA 2020 do curso de Estética. Eu sou a Ana Júlia, França, coordenadora do curso de Estética de Maldemar e Camboriú, presencial. Vou apresentar para vocês quem está aqui conosco. Chamo agora a professora Silmara. Oi pessoal, boa tarde. Sou professora Silmara Weppers, sou professora do curso de Balneário de Florianópolis, ministro algumas disciplinas que vocês vão ver no decorrer dessa apresentação. Sou formada em Estética e Cosmética, me formei em 2008 nesse curso da nossa universidade. Gostei muito da área, fiz uma especialização em Estética Facial e Corporal, também aqui na nossa universidade, no campus de Florianópolis, embora ela aconteça também no campus de Balneário Camboriú. E como tecnólogo possibilita a vida acadêmica bem extensa, eu também fiz um mestrado em Ciências Farmacêuticas. Então eu atuo dentro da área da docência, atuo também como autônoma nessa área que tanto cresce, que é a área da estética e da beleza. Passo a palavra agora para a nossa coordenadora de Florianópolis, Juliana. Olá, boa tarde, eu me chamo Juliana, coordeno o curso de Estética e Cosmética de Nível Tecnológico. Vocês vão observar assim no decorrer da nossa apresentação que nós temos duas ofertas de curso e eu tenho a função de coordenadora do curso tecnológico. Quero desejar as boas-vindas a todos vocês e que vocês possam aproveitar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, para que entendam como funciona a profissão de esteticista e como que o curso de Estética se apresenta na Univale. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos aqui também o acadêmico Wesley, ele pode se apresentar também. Obrigado, professora Juliana. Eu sou Wesley, sou formado em Cosmetologia e Estética e hoje também mestrando em Saúde. Tá, ok. Então, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês um pouquinho da nossa universidade. Acho que a professora Ana vai colocar para nós aqui a apresentação. Bom, pessoal, os cursos de Estética, eles fazem parte do rol dos cursos da Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. Hoje nós somos a maior universidade de Santa Catarina. É uma universidade que contempla ensino, pesquisa e extensão. Então, o curso, ele está vinculado a esse tripé da universidade. A universidade, ela tem várias premiações. Nós somos a melhor universidade comunitária de Santa Catarina, a partir de pesquisas do RUF. O curso de Estética também, ele tem uma pontuação no MEC de nota máxima. Nós temos os dois cursos de Estética. Eles são nota 5 em Enad e em avaliação do MEC. Então, isso é uma pontuação muito importante. É um curso bastante... É um curso bastante renomado em toda a nossa região. Bom, para que a gente entenda um pouquinho como funciona a estrutura das duas formações de Estética na Univale, a gente precisa entender onde estudar Estética na Univale. Então, nós temos a oferta do curso bacharelado no campus de Balneário Camboriú, de forma presencial. Então, ele acontece naquele campus. E o curso Tecnólogo, que é o Tecnólogo em Estética e Cosmética, que ele acontece do Vale do Itajaí até a Grande Florianópolis. Aqui eu apresento para vocês um pouquinho dos campos da universidade e onde nós temos os polos de EAD, de toda a formação. Então, o aluno que faz a opção de estudar o Tecnólogo, ele vai poder estudar em todos os campos da universidade, desde Pissarras até Florianópolis. E no campus de Balneário Camboriú, nós temos o curso presencial, que é o bacharelado em Estética. Bom, o curso de Estética na Univale, ele foi implantado em 2005. Nós somos pioneiros em Santa Catarina, com essa formação. E também, no Brasil, nós somos o terceiro. Então, é um curso bastante estruturado e que já tem uma história bastante longa da sua existência. O curso de bacharelado, ele tem uma duração de sete semestres. Isso significa três anos e meio de atividade acadêmica. E vocês vão poder conhecer aqui toda a estrutura dessas atividades acadêmicas que acontecem, como elas acontecem. A oferta do curso é matutino e noturno, lá no campus de Balneário Camboriú, e as aulas acontecem de segunda a sexta. Tanto o curso Tecnólogo quanto o EAD, eles possuem projetos de extensão, são projetos de extensão comunitária, que a gente presta serviço à comunidade. E o curso também, os cursos estão estruturados com ambientes de laboratório, toda a infraestrutura que é necessária para a formação acadêmica de um profissional de estética. Certo? Então, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de cada uma dessas estruturas, dessas disciplinas, e como que acontece toda a formação. Tá ok, professora Ana Júlia? Ok, então vamos começar para a gente entender um pouquinho o que faz e como é que atua esse profissional no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa importante da gente ressaltar é que a profissão de esteticista, ela foi regulamentada por lei. Então, existe a lei 13.643, de 2018, ela é bem recente. Ela regulamenta, então, as profissões de esteticista, que compreende o esteticista, o esteticista e cosmetólogo, o técnico e estética. Então, ele diferencia as áreas de atuação, né, do profissional formado como técnico e do profissional com a formação acadêmica. E a partir de 2018, isso foi um grande avanço dentro da área da estética, ela estabelece, essa lei, a necessidade de formação acadêmica para se atuar dentro dessa área, né? Então, não é possível você não ter nenhuma formação nem técnica e nem acadêmica superior para atuar dentro da área da estética. Então, isso nos fortalece e nos regulamenta com a força de lei, tá? A partir daí, então, você formado, onde que esse profissional pode atuar? Então, o ramo de trabalho é muito grande e ele amplia cada vez mais, né, o desenvolvimento da tecnologia e a atuação do profissional formado dentro da área da estética é muito grande. Então, você pode trabalhar dentro de centros e clínicas de estética, trabalhando com a estética clínica, mas também com consultoria e imagem pessoal e estética, dentro da área da beleza, né, que é um dos ramos do curso, pode-se trabalhar na área de salão, com anexos cutâneos, o embelezamento do olhar e também a questão da maquiagem. Outra área importante para o curso é a área de espaços urbanos e a hotelaria, né, dentro dessas áreas se trabalha muito a questão das práticas integrativas, que a gente vê aqui nessa imagem, as práticas integrativas estavam na aromaterapia, auriculoterapia, técnicas manuais, trabalha todo esse conceito de bem-estar, que é uma área extremamente forte, principalmente agora, pós-pandemia, né, vem crescendo muito, quem não gosta de um toque mágico para melhorar a sua qualidade de vida, então, o profissional da estética é um profissional relacionado à saúde, ao cuidado, ao bem-estar. Além disso, a formação acadêmica, ela dá a oportunidade de você trabalhar em centros de pesquisa, então, as pessoas que têm esse perfil desenvolvem, né, dentro da universidade, já o contato com a pesquisa, e existem hoje grandes centros, mesmo dentro das universidades, como laboratórios particulares, que trabalham com pesquisa de cosméticos, eficácia, avaliação de segurança, então, esse profissional, ele está habilitado para trabalhar também em centros de pesquisa. Outra área importantíssima era da indústria de cosméticos, que o profissional formado em estética e cosmética, ele está habilitado a trabalhar tanto na área de desenvolvimento de produto, de uma forma multidisciplinar, com outros profissionais, quanto na área comercial. Nós já temos vários profissionais formados aqui pela Univale que estão dentro dessa área. Outra área extremamente ampla, importante é a área comercial, né? Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, tanto de produtos cosméticos, quanto de equipamentos eletroterápicos, que são recursos importantíssimos para o profissional da área da estética, a necessidade de conhecimento para a venda desses produtos, a consultoria de venda é extremamente importante, ele é um produto que não se vende sozinho, então, é necessário que você tenha esse conhecimento e essa formação para poder trabalhar com consultoria e venda técnica. E não só isso, né? Essas empresas, elas precisam levar treinamento aos profissionais de como se utiliza. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui dentro da universidade, né? Desses tipos de treinamento que acontecem de suas linhas. Então, o profissional formado, ele é muito requisitado para trabalhar como um técnico que dá treinamentos específicos de uma linha de cosméticos ou de um equipamento. E, além disso, com a sua formação acadêmica, a partir da pesquisa, você pode ingressar no mestrado, doutorado e voltar à universidade para formar novos profissionais no mercado. E por que que você deve escolher? Por que que essa profissão é tão encantadora? Veja bem, o Brasil é o terceiro maior mercado de beleza do mundo, perdendo apenas para grandes países como o Chile e os Estados Unidos. Então, o país, falando em mercado, ele consome muito os produtos vinculados à beleza. e a demanda para o tratamento de beleza, estética, qualidade de vida aumenta a cada ano. Então, isso significa que existe uma demanda por profissionais bem formados e tecnicamente apurados para trabalhar com a imagem pessoal e qualidade de vida desses indivíduos. Isso é muito importante. Então, a área da beleza e da estética, ela cresce de uma forma bastante grande nas últimas duas décadas. As oportunidades de trabalho, mesmo em crise, elas estão aquecidas. esse setor, ele passa por todas as crises econômicas sem tantos danos. E outra coisa importante, mesmo agora nesse momento, esse ano tão difícil e tão desafiador para todas as áreas, a área da estética, ela se manteve, inclusive em crescimento, porque as pessoas, elas querem se cuidar, elas querem cuidar da sua autoestima e isso melhora a saúde. Então, é um setor que consegue passar por essas crises bem. o número de empresas só aumenta, vinculado a todos esses ramos que eu acabei de apresentar. Então, essa é uma oportunidade importante para o mercado de trabalho, para você que está aí querendo descobrir aonde você se encaixa, que você vai se encantar e ainda tem uma possibilidade muito grande de crescer. Agora, eu vou passar a palavra para a professora Silmara, que vai explicar um pouquinho como é o percurso formativo para você chegar lá. Bom, pessoal, vamos aprender um pouquinho então e conhecer tudo que vocês vão poder estudar durante o curso. Como é um curso que está muito envolvido também com a área da saúde e bem-estar, que é uma das áreas que mais cresce no Brasil e no mundo, para que a gente se torne um esteticista, um cosmetólogo, a gente precisa caminhar em várias áreas que possam dar um respaldo, que possam facilitar o aprendizado e também a prática fora do mercado de trabalho. Dentro do nosso curso, a gente tem quatro grandes áreas, que é a área da estética facial, a área da estética corporal, da estética capilar e dos anexos cutâneos. Eu vou explicar cada uma um pouquinho mais agora nos próximos slides. Bom, para a gente iniciar o curso, como a gente trabalha com o ser humano, a gente trabalha com a parte estética, mas a gente precisa entender de uma forma um pouco mais profunda qual é o tecido que a gente vai estar trabalhando, né? Então, uma das disciplinas que o aluno já inicia é a disciplina de anatomia, né? Nós somos uma universidade que temos anatômicos com peças humanas, isso é um grande diferencial. Hoje, na estética, se fala muito sobre drenagem linfática, se fala muito sobre massagem modeladora, quando envolve a área da estética corporal, sobre pré e pós-operatório e como fazer essas práticas sem identificar como é o corpo humano. Então, uma das bases iniciais do curso é estudar a anatomia humana e com esse privilégio de ter um anatômico com peças reais, para que vocês visualizem, né? A estrutura muscular, principalmente, a estrutura linfática, Vasos sanguíneos e a pele também, que o esteticista é o profissional que é direcionado para o tratamento e embelezamento da pele. A gente também tem disciplinas que vão mostrar para vocês e ajudar vocês a identificarem quais são as disfunções estéticas. O esteticista, ele pode atuar no melhoramento de algumas disfunções estéticas, tanto faciais, sendo a mais quineicos, vulgarmente falado como espinhas e cravos, mas isso, dentro da universidade, a gente não usa essa palavra, vocês vão entender depois no decorrer do curso, mas também tem outras alterações como toda a parte anti-age, a gente também costuma atender na nossa área. Além das disfunções estéticas faciais, temos também, a gente aprende durante o curso as disfunções estéticas corporais, que algumas que eu já falei, que envolvem a parte muscular do organismo, a parte do sistema linfático, então alterações como celulite, estrias, gordura localizada, retenção de líquido, vocês vão passar por disciplinas que vão embasar vocês para atuar nessas áreas nessas alterações estéticas. Só vou aguardar um minutinho o slide passar. Aqui ele está processando um pouquinho na internet. Professora Ana Júlia, está me ouvindo? Estou, o meu já mudou para recursos eletrodenáficos. Sil, você está aí? Ah, tá. Deixa eu verificar. Posso continuar, então? Sil, você está aí? Ju? Sim, acho importante. Acho que a Sil... Pode ter o sinal caído. Tá. Então, pessoal, após vocês conhecerem as disfunções estéticas, que faz parte de conhecer a fisiopatologia de como é que elas se desenvolvem, a gente começa a trabalhar os conceitos de recursos que vão melhorar esse processo. Então, os recursos eletroterápicos, que são equipamentos, que desenvolvem diferentes tipos de correntes. Além disso, os recursos cosméticos. Então, nós temos o laboratório de química, onde a gente trabalha as disciplinas de cosmetologia. Se o Mara está aí, quer assumir? Agora eu estou ouvindo você, só para mim, a apresentação ficou um pouco pausada, eu acho que devido à internet. Tá, então eu posso controlar aqui e você vai falando, tá? Tá, pode ser, então. A gente está na cosmética, nos recursos cosméticos. Ah, então tá. Bom, então dentro dessas disciplinas que o curso oferece, uma delas que é muito, também que faz muito parte da nossa base é a cosmetologia, né? O esteticista, ele vai identificar as alterações da pele, as alterações até nível muscular, linfático, sanguíneo, e os cosméticos, eles entram como aliados para que a gente possa entender a sua formulação e fazer uma excelente prescrição, uma excelente indicação cosmética para os clientes. uma das tendências que mais cresce na área cosmética são os cosméticos orgânicos, veganos, é uma beleza um pouco mais sustentável. Não sei se vocês já perceberam, mas no Brasil, assim como em outros países, há já vários salões, várias clínicas, que desde a sua estrutura física até os seus cosméticos e a sua forma de embelezar estão priorizando formas mais sustentáveis e os cosméticos entram também nisso, né? A gente observa que nos últimos anos os cosméticos veganos, orgânicos, com ativos naturais, cresceram muito mais. Então, uma grande vertente, um segmento que cresce dentro da área da estética também é a beleza natural, tanto no seu conceito de aplicação, né, dessa beleza e de resultados também. Outras áreas que também a gente consegue transitar dentro do curso é as áreas de práticas integrativas. Essa área é uma área que o próprio nome diz, ela já integra, ela se integra a várias áreas do nosso conhecimento. São práticas onde a gente pode induzir o relaxamento, onde a gente pode melhorar a qualidade do nosso atendimento de uma forma em conjunto, né, levando várias técnicas, vários produtos, várias sensações, induzindo ao nosso cliente, além de receber o seu tratamento estético, também ter um momento de bem-estar. Dentro dessas manobras, desses produtos, desses tratamentos, a gente tem, a gente pode introduzir ao nosso atendimento disciplinas que são ofertadas durante o curso, né, de técnicas manuais. Técnicas manuais, elas são envolvidas tanto nos tratamentos faciais quanto nos tratamentos corporais. Temos dentro do curso a possibilidade de conhecer um pouquinho mais terapias chinesas, terapias ayurvédicas, várias terapias, várias alternativas que saem um pouco da medicina ocidental. Então, quando a gente atende um cliente, né, e vai fazer um tratamento facial ou um tratamento corporal, essas técnicas manuais, técnicas orientais, também podem ser envolvidas na nossa prática, e por isso essas disciplinas são ofertadas durante o curso. Dentro do curso, a gente também oferece as disciplinas de estética facial, uma das disciplinas que envolve recursos eletroestéticos, né, que são o uso dos equipamentos, entram também aqui conhecimento das manobras manuais, a atuação dos cosméticos, e cada vez mais a estética e a cosmetologia recebe, né, inovações a todo momento. Então, o nosso curso, ele consegue ter várias empresas que estão no mercado, sempre atualizadas, levando isso também para as nossas disciplinas. Além da estética facial, a gente também tem a estética corporal, né, que são dois grandes pilares da área da estética, os tratamentos faciais e os tratamentos corporais. E os corporais também recebem, né, tudo que eu falei em relação ao facial, essa tendência, né, de cuidar do corpo, de cuidar da mente, por isso que eu já havia falado um pouquinho sobre essas disciplinas, né, que trazem as práticas integrativas, porque quando um cliente for procurar vocês, vocês não vão só tratar localmente, né, vocês vão atuar de uma forma conjunta, com essas outras terapias. Outra área que cresce bastante e é um segmento bem forte na área da estética é o pré e o pós-operatório, né, nós temos várias, várias ex-alunos que são super responsáveis e referências, né, para médicos, cirurgiões, plásticos, eles trabalham em conjunto, tanto no pré quanto no pós-operatório, né, a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais faz cirurgias plásticas e o esteticista é um profissional indicado para atuar em conjunto com a área médica nesses casos. depois nós temos uma área que também cresceu muito, né, é a área dos anexos cutâneos, é, nessa área a gente conhece um pouco sobre o embelezamento de sobrancelhas, o embelezamento do olhar, dos cílios, da depilação, é, vocês podem observar no mercado o quanto tem empresas específicas nessas áreas, né, nos últimos 10 anos surgiram muitas empresas que só trabalham com sobrancelhas, só trabalham com cílios, só trabalham com depilação, a depilação tanto dos métodos cosméticos quanto também com os métodos de recursos, né, eletroestéticos, laser, luz pulsada, então só essa área de anexos cutâneos é uma área que também se apresenta em um crescimento constante no mercado da beleza e da estética. Outra área que também atuamos no nosso curso é a área de maquiagem, de produção, essa disciplina é até uma disciplina que eu ministro no curso, envolve toda a parte do universo da maquiagem, desde uma maquiagem social a uma maquiagem profissional, uma maquiagem artística, até a gente vai ver algumas produções como essas, por exemplo, são produções que a gente envolve algumas datas comemorativas durante o ano e no Brasil a gente tem aí um universo não tão expandido, mas são áreas que a gente pode trabalhar na parte do teatro, na parte de filmes e os eventos em si, né, eventos tanto de casamento, festas, formaturas, a maquiagem é algo que também vem para esse caminho natural, tanto do seu efeito quanto também dos seus produtos. E outra área que também cresce muito é a área da estética capilar. O cabelo, a gente sabe que é algo que mexe muito com a beleza e com a autoestima, né, por isso já não é desde hoje que a área do cabelo vem sendo sempre uma das áreas mais buscadas dentro da área da beleza. e a capilar, a estética capilar, ela envolve tanto os tratamentos de embelezamento como corte, coloração, luzes, como também uma área de bastante atuação do esteticista é a área de terapia capilar. A área de terapia capilar envolve as alterações do couro cabeludo e do fio. Dessa forma, o esteticista, ele consegue avaliar algumas alterações que existem no couro cabeludo, como oleosidade, queda, dermatite, caspa, né, qualquer desconforto, irritação e hoje a gente sabe que tem muitas pessoas cada vez mais reclamando, né, se queixando com essas displagias capilares além da qualidade do fio. Então, dentro do nosso curso, essas áreas que eu falei para vocês, a área da estética capilar também é uma que cresceu muito nos últimos cinco anos, principalmente no mundo inteiro. Então, só esse segmento também já é um segmento bem crescente na área da estética. E agora, eu passo a palavra, então, para a coordenadora e professora Ana Júlia para falar e mostrar um pouquinho para vocês sobre a infraestrutura do nosso curso. Então, pessoal, a nossa infraestrutura é algo, é um diferencial, né, que nós temos. Então, com o curso, ele já está há 15 anos no mercado, planejado com laboratórios específicos, então, temos laboratórios didáticos, né, aqui, nesse caso, estamos mostrando um laboratório que é um laboratório escola, uma clínica escola, então, sim, né, nós temos uma clínica de estética, que é uma clínica modelo, onde o aluno, ele faz um atendimento externo, onde ele pode atuar como um profissional, atendendo os clientes, e é onde ele vai fazer o estágio supervisionado dentro da universidade. Além disso, a nossa infraestrutura, ela contempla vários laboratórios didáticos, né, o laboratório de anatomia, que é o anatômico com peças humanas, como a Silmara falou para vocês, além disso, aqui, os nossos laboratórios didáticos, tanto na área da estética facial e corporal, aqui um pouquinho do campus de Balneário Camboriú, então, vocês podem ver os laboratórios de estética facial, onde tem essas lupas, então, eles são especializados para aulas, né, dentro da área estética corporal e também as áreas de anexos, né, aqui mais um pouquinho da nossa infraestrutura, então, esses laboratórios didáticos é um grande diferencial dentro do ensino da estética, que a gente vê, né, dentro das outras universidades, nós temos esse diferencial, e agora eu chamo a professora Juliana para falar da tríade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão e como isso funciona dentro da universidade. Ok, então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, no final, a gente vai abrir um espaço para que a gente possa bater um papo e tirar um pouquinho as dúvidas de vocês também daquilo que ficar, né, bastante informação que a gente tem para passar para vocês hoje. O curso de estética, ele também participa das atividades de pesquisa e de extensão, as atividades de ensino, a professora Silmara explicou para nós muito claramente, né, e as atividades de pesquisa, elas são vinculadas aos grupos de pesquisa que o curso tem, hoje nós temos três grupos de pesquisa que atuam com atividades de desenvolvimento desses estudos, que publicam pesquisas, que participam de eventos com essas pesquisas e também o nosso corpo docente, ele tem um papel muito importante nesse contexto de pesquisa, porque nós temos grande parte dos nossos professores, mestres e doutores e que ativamente realizam pesquisas junto a programas de mestrado e doutorado também, então a relação do curso de graduação com os programas de mestrado e doutorado é muito próxima, né, então toda essa linha de pesquisa se estabelece com essas conexões do ensino na universidade. Então aqui um pouquinho dos estudos que já foram feitos pelo curso de estética, algumas publicações que foram feitas, professora Ana, aqui eu ia falar para você passar, Ana, obrigado, aqui nós temos um artigo científico que recebeu um prêmio no ano passado no evento de estética em Florianópolis, que foi o Wesley, né, que é o acadêmico que está aqui com a gente no dia de hoje, então foi um trabalho desenvolvido durante o curso que foi selecionado e apresentado num congresso e foi premiado nesse congresso, então isso é bastante relevante para a formação da área de estética no país. Tá ok? Nós temos também as atividades de extensão, o curso de estética, os cursos de estética, eles participam ativamente de três projetos de extensão, o projeto de extensão Universidade da Criatividade, que nós trabalhamos com o público da maior idade, o projeto do Doutores da Beleza, que é um projeto que estabelece cursos profissionalizantes para adolescentes ou para grupos de pessoas vulneráveis que têm dificuldade financeira de pagar um curso particular, então a gente consegue oferecer algumas áreas da estética como curso profissionalizante e o projeto Reduzir e Reciclar, que se trabalha com o aproveitamento de óleo de cozinha, de restaurante e produz sabão, sabonete e que isso também é doado para a comunidade no entorno da universidade, então é o papel social da universidade para a comunidade onde ela está inserida, então esse é um processo que nós estimulamos bastante os nossos acadêmicos. Aqui a gente tem algumas imagens de atividades que já foram feitas nos projetos de extensão e aqui nós temos o projeto de extensão do Doutores da Beleza, que ele tem o curso profissionalizante com as detentas do presídio feminino em Florianópolis, também tem ações no hospital infantil, são ações recreativas e que a gente leva um pouco de alegria para esses grupos, é um trabalho muito bacana e que os alunos se envolvem diretamente nesses projetos, tá ok? O curso também realiza eventos, então é a forma que a universidade e que o curso tem de trazer inovações e tecnologias avançadas, o mercado da estética é um mercado que muda muito rapidamente, então as tecnologias realmente elas são bastante avançadas o tempo todo, né? Então a forma que a gente tem de poder interagir com o mercado é trazer grandes profissionais, profissionais renomados de mercado para a universidade em forma de palestras, de oficinas, de workshops, nesse ano a gente fez um evento que se chamou Conexão Estética. Ok? E eu quero chamar agora o Wesley para ele apresentar para a gente um pouquinho, o Wesley teve uma experiência de estágio que foi na França, a universidade ela tem vários convênios de estágio, muitos deles com bolsas e que são oportunidades que o acadêmico tem de vivenciar novas experiências fora do Brasil. E o Wesley foi um dos alunos que teve essa oportunidade, nós tivemos vários alunos, e ele vai falar um pouquinho para a gente aqui. Obrigado, professora Juliana. Oi, pessoal. Como o pessoal, as professoras estão apresentando, eu que sou formado recentemente, sinto até uma saudade, parece que eu ainda não me desconectei do curso de estética realmente. Mas como a professora Juliana Birling disse, eu tive a experiência junto à Univale em realizar o meu estágio na França, não só eu, mas diversos alunos aqui já da estética, tanto de Balneário quanto do campus de Florianópolis, já tiveram a oportunidade então de realizar o estágio na França. A Univale, como a professora Juliana bem disse, tem parceria com diversos países, e a área da estética ela é muito focada na França, por ser a capital da estética. e lá nós realizamos atendimentos, somos contratados a realizar atendimentos de espaços que sejam no mínimo cinco estrelas. no meio da cosmetologia também, pois trabalho com cosméticos de luxo, e essa foi uma grande experiência que eu tive junto à Univale e curso, e uma coisa que me chama muito a atenção também, referente quando eu fui procurar a graduação na Univale, foi em questões de como essa universidade ela era valida, tanto pelo MEC como a professora Juliana que saltou acima, e também na nota máxima do Enad, hoje a Univale ela é a única do estado que tem a nota máxima do Enad, então isso é uma grande diferença para nós que somos alunos em busca de um curso, de uma graduação. E eu convido também vocês a virem ao nosso campus, a conhecerem a estrutura dos laboratórios, estaremos todos a recebê-los. Vou passar agora para a professora Ana Júlia, ela vai passar para vocês a forma de igreja. Então, pessoal, agora vocês já conheceram o nosso percurso formativo, qual é a área de atuação do profissional no mercado, essa área é bastante ampla, então, já apaixonados pela área que eu acredito, espero que vocês estejam, vou explicar para vocês como é que vocês chegam, então, até a universidade, como é que é a forma de ingresso no curso. Então, você pode ingressar através do vestibular da CAF ou sem fazer o vestibular através do processo seletivo da Univale. Então, existe o seletivo comunitário, a partir do seletivo comunitário, você pode conseguir até 60% de bolsa na graduação, dentro desse processo seletivo, também com a tua nota do Enem, pode chegar a ter 30% de bolsa, também através do top 30, que é outra forma para cursos presenciais de conseguir uma bolsa, é muito simples, você entra dentro da página da Univale, eu já vou deixar aqui para vocês, e faz a tua inscrição, essa tua documentação é analisada e você é chamado para fazer a matrícula, tá? Então, essa primeira inscrição, ela é totalmente online, muito simples, e você tem a chance ainda de conseguir bolsa. Um fato bastante, uma coisa muito legal que está acontecendo agora nesse momento, é que você, que fizer a inscrição durante esse processo agora do OPA, você já tem 50% de desconto na primeira parcela da semestralidade que fizer. E bolsas, vocês estão concorrendo também a bolsas de 30% para quem fizer a inscrição no seletivo top 30, tá? Então, para saber mais informações sobre a forma de ingresso e sobre as bolsas, é só você clicar lá em www.univale.br barra bolsas, e a chance que você tem de ingressar, né, num curso que você tanto espera e ter uma formação adequada para trabalhar dentro dessa área da estética. É importante a gente falar também em relação a qual é o investimento, né, que você vai ter para ter essa formação no curso de estética bacharel, como essas aulas são presenciais, a gente tem aulas no laboratório, o valor, né, da mensalidade é a partir de R$ 818,00. Isso aqui, com os créditos mínimos, né, são três disciplinas no semestre. E no curso de estética e cosmética, a partir de R$ 380,00. Então, não perca a oportunidade de nos conhecer, de vir até o campus, conhecer, falar conosco para tirar todas as suas dúvidas. se você tiver ainda dúvidas e querer saber um pouquinho mais sobre a matriz curricular, como é que isso funciona, quem são os professores, ver os vídeos que estão ali, né, é só entrar na univale barra estética e univale barra EAD e todas as dúvidas de vocês vão estar ali. Mas, não deixe de nos seguir, né, nas nossas redes sociais, então, no Facebook Estética Univale e no Instagram Estética Univale Floripa e curso de Estética BC. Você vai conseguir acompanhar o que está acontecendo nesse momento, né, nas nossas aulas, quais são os cursos que a gente disponibiliza, informação, conteúdo de primeira qualidade. Então, você chega e fica mais pertinho de nós através das nossas redes sociais. É, para contato com as coordenações, então, aqui está o nosso e-mail, isso também está lá na página, né, anajulia arroba univale para estética aqui em BC, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós já estamos no presencial, é só me mandar um e-mail, espero vocês e apresentam toda a nossa estrutura, converso e mostro todas as dúvidas que vocês tiverem e também com a professora Juliana lá em Florianópolis, julgalas, arroba univale.br, que também está à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas que ficaram. Foi um prazer conversar com vocês e eu espero encontrá-los em breve aqui no nosso campus, né, juntinho, para estudarmos um pouquinho mais. Ju, ok, ok, professora Ana, nós temos uma pergunta aqui no chat da Ana Carolina, ela nos questiona qual é a diferença do curso de estética e do curso de estética e cosmética. A Ana Carolina está querendo saber a diferença do bacharelado em estética, presencial, e do tecnólogo em estética e cosmética e AD, certo, Ana Carolina? Então, a gente vai explicar um pouquinho aqui, eu e a professora Ana Júlia, das diferenças desses dois cursos. É bem importante que a gente tenha esclarecimento que a formação presencial e AD, ela depende muito do perfil do acadêmico, né, de quem tem interesse em estudar, considerando que quando eu me proponho a estudar em AD, eu tenho que ter o entendimento de que eu preciso estudar sozinha, né, eu tenho todo o material da universidade, eu tenho todo o sistema do EAD, mas as aulas, elas acontecem de forma virtual e o acadêmico, ele tem o contato com o material e com os professores de forma virtual, certo, com algumas atividades práticas nos laboratórios da universidade no decorrer do curso, do planejamento do curso. Essa é a diferença, né, essa é uma dinâmica do curso EAD. O curso presencial, ele tem aulas, as aulas são diárias, elas são semanais, de segunda a sexta-feira, com seus horários específicos, no matutino e no noturno, e o aluno frequenta a aula, então ele tem a presença do professor e a atividade, ela é, a gente chama, né, de uma atividade presencial síncrona, né, então ele está em contato direto com o professor em sala de aula. Essa é uma diferença da modalidade de oferta. Agora, quando nós falamos no conceito da formação, e a professora Ana Júlia também pode me auxiliar aqui um pouco, a gente tem a lógica do conhecimento, primeiro, primeiro ponto, é importante, a gente precisa entender isso, quando eu penso que eu vou estudar um bacharel, que ele tem três anos e meio, que ele tem uma carga horária maior, eu também estou entendendo que eu tenho uma profundidade maior de conhecimento em cada uma das áreas, né, no tecnólogo eu tenho uma versão mais mercado, o objetivo da formação tecnológica é formar o acadêmico para o mercado de trabalho com um pouco mais de rapidez, então as atividades técnicas e práticas, elas são um pouco mais rápidas nesse sentido, enquanto que no bacharel eu consigo ter um pouco mais de tempo para disseminar esse conteúdo, para discutir esse conteúdo e a gente brinca, né, que tem um exemplo bem clássico que é uma disciplina de anatomia, né, enquanto que no tecnólogo a gente trabalha uma disciplina de anatomia em uma disciplina, no bacharel a gente tem dois semestres com a disciplina de anatomia, então os estudos teóricos eles se alongam bem mais e algumas disciplinas práticas com conteúdos também se alongam um pouquinho mais. Professora Ana, se você quiser complementar? Eu acho que é bem isso, né, então existe o perfil daquele aluno que gosta de estar todos os dias na aula, que tem esse tempo, que quer aprender com essa profundidade, né, tendo contato com os professores, que gosta de estar presente, mas tem aquele outro aluno que é dinâmico, às vezes já está no mercado de trabalho, já está fazendo uma segunda graduação, ou que ele quer realmente passar por essa experiência de forma mais autônoma, né, ele tem controle do seu tempo e ele estuda no momento e na hora que ele quiser, tá, então essa é uma grande diferença, né, os cursos deles vieram realmente como uma novidade, eles vão ficar, mas a gente ainda tem a opção, obviamente, daquele aluno que quer estudar, tendo as práticas e vindo à nossa estrutura física, né, conhecendo essa informação de mais e perto, mas, como eu falei ali na atuação do profissional no mercado, em relação à regulamentação, tanto o profissional tecnólogo, né, quanto o profissional formado pelo bacharel, eles têm diplomas acadêmicos de formação superior e que estão aptos a trabalhar no mercado da mesma forma, tá? E é legal a gente enfatizar também, professora Ana, que tanto o bacharelado quanto o tecnólogo permitem que o acadêmico, a partir da sua formação, realize, continue seus estudos em programas de mestrado e doutorado. E aqui a gente tem dois exemplos bem clássicos, né, Wesley acabou o curso esse ano que passou, em 2019, ele já ingressou no mestrado, a professora Silmara, assim que terminou o curso também, ingressou no mestrado, então, nós já temos tecnólogos doutores, então, enfim, é possível, sim, dar continuidade nos estudos independente da titulação de bacharelado e tecnólogo, né? Sim. Respondido? Alguém tem mais alguma questão que queira discutir aqui com a gente, conversar, alguma pergunta, algo que não ficou explicado aqui? Estamos à disposição de vocês. É isso? Então, eu vou finalizar, né, pessoal, se o Silmara quer falar mais alguma coisa, dar um tchau para o pessoal. Sil, está me escutando? Não? Wesley, dá um tchau para todo mundo, foi um prazer conversar com vocês, então, a gente está aqui nos canais, né, fiquem bem à vontade, né, às vezes não quer perguntar aqui nesse momento, para nos escrever perguntar e a gente está à disposição para esclarecer e mostrar um pouquinho mais da estética, tá? Então, eu vou finalizar aqui a gravação, um beijo, até a próxima, tchau, tchau! 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 Tchau!